Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E galera, começamos o nosso querido Bad Wars Uhuuu Olá Juntamente com a família mais louca do YouTube Na verdade, pera aí, pera aí, pera aí Eu tô fazendo tudo errado Não, 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 Cauê Hoje não é com a família Na verdade é o reverso da família Hoje não, seu idiota Hoje vai ser os reversos No Bad Wars E pra galera do Rio de Janeiro, dia 19 de agosto Eu estarei aí para um evento muito, mas muito legal Se você quiser conhecer o Baixo Memória, tirar uma foto, conversar e muitas outras coisas Dia 19 de agosto é o nosso encontro, hein? Lembrando que eu tô esperando vocês de casa para fazer esta aventura épica Beleza? Então, mais informações aqui embaixo na descrição e também aparecendo na tela Tamo junto, para pro vídeo e vai! Tá bom, foi isso galera, pode voltar lá mais Tá, só o começo porque a voz não aguenta não, né? É, não, galera Oi galera, tudo bem? Voltamos Hoje vai ser o time do reverso no Bad Wars E vamos ver se vai dar bom, né? Hoje tá o Pedrinho, o Jazz Ghosh e o Spock da galera Ah! O que é isso? Eu gostei de fazer isso, só que o problema é a minha voz Gente, tem 10 espadas de pedra Pode ficar à vontade, tá Spock? Pode ficar à vontade, ninguém tá esperando você fazer a ponte Mano, detalhe, ó, que mó caprichosinho com a ponte Pega aí, ó Que eu já vou, mano, já vou fazer, ué, aqui hoje eu tô, hoje eu tô, hoje eu tô, hoje eu tô procreendo Mano, o lag hoje tá tem, tem, tem Tá, tá, tá tem, tem, tem hoje o lag Tô aqui no meio Tai, 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 tai Tai, 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 eu já estou no meio aqui A gente vai pra outra ilha ou nem? Olha o time do De diamante Não, deixa só essa pra enquanto Dá, dá pra ir, os caras não pegaram a ilha não Onde? Outro diamante? É É, mas o problema é do outro diamante que a gente pode ter Ah não, é mapas longe, é verdade, pode fazer Os mapas são bem longos Ah, levei já dois, Brasil Aqui, ó, Jess, ó, faz atenção É assim, ó Caraca, eu joguei muito agora, Brasil Ganhou, ganhou já? Valeu, valeu Boa noite, gente Ó, o Pedro já tá aqui Roubando, roubando, meu O que é isso? Eu já tava aqui faz três dias, mano Pedro, para, Pedro Aí, namorão, não dá Todo mundo sabe Volta, volta, galera, volta, volta Gente, vocês viram como que tá a nossa ilha? Bonita, né? Que isso? Não, olha lá pra cima a nossa ilha E essa espada aqui, velho? Tem um macaco? Meu Deus Não, é uma ovelha Nossa, velho, cê é louco Uma ovelha? Por que tem uma ovelha ali, Pedro? Não sei o que você acha Caraca, meu Deus do céu Tá virou Ah, não Galera, time do amarelo Quebraram, quebraram já Ah, não Galera Vai, 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 vai Eu confio, eu confio O que foi, hein, Passaiasco? Quebraram que é reverso o Jazz Ghost Eu confiava Ah, mano Respeita Sempre que eu confiei no Jazz Ghost Eu sabia que ia dar certo Nossa, ele é muito Nossa, gente Sabe aquele Falciane? É muito, não tá dando Não tá dando Não tá dando E é do meu time ainda Não, não tá dando Não convence Vocês já fizeram a nova Nova o quê? A nova? A nova coisa, gente Nova, vou ver, né Juvui? Mano Ah, Juvui Calma, é, já O Atchipo já fez Peguei seis diamantes Corri Corri pra cá, porra Vem pros braços da mama Ai, velho Morri Cadê meus Dilma que tão aqui? Aqui mais três Gente, ó Vou guardar uma esmeralda no baú, viu Porque meu nome é Pedro Ai, eu peguei Brau Brau, brau Pipi, 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 pipi Brau, brau Bom, os diamantes é meu, hein Nossa Ai, quando eu pulei Faltou muito pouco Faltou muito pouco, velho Você é louco Ele pulou no cavalo Ô, Bacha, qual que é o seu nome? Que eu ainda não sei Por favor Baixa a memória Aqui eu perdi, velho Foi triste Mas O importante é que eu levei Deixa eu ver Não, não dá pra Tem o vermelho querendo Nossa, o vermelho se matou Ô, Cali, dá nos diamantes, por favor Obrigado Não sei de nada, Spock, o que você tá falando Seja mais específico Aí, pronto Vai demorar um quantiquinho Vai ficar na outra aí Eu vou ficar na outra Fica aí Ficou na outra Esperando aí Caraca, já levamos Já levamos Uma equipe Não, levamos Ele tá indo você Ele tá indo você Cuidado, 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 Jess Ninguém bate no Jess, parceiro Ninguém bate no Jess, parceiro Tem outro, Jess, cuidado Nossa, eu tenho que ajudar Cuidado, cuidado, Pedro Atrás Ah, Pedro Ah, isso não tem problema não Já prendeu ele Pronto Eu não sei combar Calma, calma Eu não sei combar Vou levar ele, vou levar ele Ah, da hora Vocês ficam aí na festa Eu fico aqui cuidando da casa A gente tá pegando esmeralda É, tamo pegando esmeralda Esperança, eu ia falar Esperança Esperança, mano Boa, boa Vamos aí Vou lá do outro lado Então, vou pegar o outro lado Da situação É, mano A gente precisa juntar aqui 12 Galera, deixa o like aí Deixa o like aí Ai, caraca Faz favor aí, galera Deixa o like Faz favor, reunir os reversos É difícil Ah, levei Pessoal, então como a galera tá pedindo Já deixa o like aí Pô, se você tá achando Que a partida tá épica Tamo conseguindo levar O velho é moral, velho Não tem que pedir nada, mano Deixa eu falar Eu sou sempre de chance Caraca, velho Que droga Morri Morri feiosamente É, pessoal Foi quase Eu tô tentando trazer esmeralda aqui Tem que conseguir uma O Perevas Ah, agora eu gostei Gente, eu falo pra vocês Noob agora não tá com nada Agora o novo A nova gira do momento é Pereba Por que é Pereba? Você é mó Pereba, mano Mas Pereba é o Nudo Ah, entendi É o Nudo de B.A.G.A.M.O Mas bate, bate, bate Ele vai pegar esmeralda Boa Nova, esse é mó Pereba e tal Jogou demais, macho Jogou o básico do Fino, mano Da criação dos universos Ó, tá vindo o amarelo aqui Eu vou tentar pegar Ó, tô voltando com mais duas esmeraldas O Jazz, o Jorge Jazz, falta quantos diamantes? Pera aí, deixa eu ver aqui Deixa eu confirmar pra você Tô levando dois Falou Tem nove, mano Falta mais um Falta uma esmeralda, viu, gente Pra gente ter obsidian Obsidian Caraca, tô jogando o Fino Tá jogando, mano Tá jogando Vem, vem Cadê o Pedrinho? Vamos fazer upgrade Galera, essa partida Tá muito hardcore Já levamos mó galera Aqui no meio E aí, Jazz Dá um, dá um, dá um Cadê? Aqui, ó Peguei o baluzinho Aê Ah, Pedro, copiá Ó, ó, ó Ó que vai aparecendo no chat Que isso, beleza O cara se matou, véi Emerald Forge Ah, mano, tô com raio desse cara Vou começar a levar esses cara aí, mano Vou combate Peguei, peguei Ó, galera, agora é o seguinte A gente tá com bastante obsidian Não, obsidian não Na verdade, bastante esmeralda Eu vou voltar pra nossa ilha E já tentar fazer uma força Para combater os outros times, né? Já que eles tão vivos É, o Cauê é o cara que vai pra força Não vai pra mente, não E lembrando, pessoal Que se você gosta de Bad Wars no canal E você quer mais vídeos assim Com toda a galera Deixa o tapão no gostei Porque é muito importante Vocês ajudam imensamente, é sério Deixa o tapão no gostei Porque é muito importante Ajuda mesmo, véi Cara, vamos tentar chegar aqui nesse vídeo A 16 mil gosteis, hein família No primeiro dia, se a gente conseguir Vai ser muito, muito épico Então, metralhe o gostei Que é muito importante Ô, Cauê, posso falar uma coisa Que é interessante Cada vez, fale amor Galera, se você não é inscrito no canal aqui Se inscreva E caso você não seja inscrito no canal do Jazz Do meu, do Pedrinho Se inscreva também Vai no canal de todo mundo Se inscreve, não perde tempo, hein mano Porque daqui a pouco Vai que não pode mais se inscrever, imagina É, mas já pensou? Você perde a oportunidade Aí você nunca mais vai ver os vídeos nossos Se alguém de vocês que goste de uma boa partida de PvP Vai no canal JazzGhost1 Os melhores PvPs encontrados lá Galera, se você quiser ver as melhores construções Baixa memória ao canal Melhores construções Ah, galera Se você quiser ver alguém com um bando Que nem o Jack Sparrow É o canal do Spock Que isso? Que que tá acontecendo aqui? Já era Tô entendendo Todos os canais tem Tem um Não tô entendendo 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 Não, pera aí, galera Eu tô vendo muito, 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 muito ferro E eu não tô vendo uma coisa aqui Você já sabe, né Fábio Tá chegando ele Ele Bob Três É o Bobby Chegou, galera Tica, tica, tica Chegou ele Ô, senhor Bobby E aí, Bobby Tudo bem, meu amigo? Eu vou fazer barulho na ilha de alguém, velho Você é poderoso, Bobby Ô, Bobby Mano, o Bobby é o Bobby, né, Brasil? Ninguém segura Todos tentam Mas ninguém consegue Ó, amarelo atrás Amarelo atrás Fazer uma picareta aqui, ó Fazer uma picareta E vamos para cima Dos adversários Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Ai, morri pro vermelho Atrás, atrás É que eu tô com coisa Eu tô voltando Tive que correr com tudo Que eu tava sem vida Alguém me ensina com a mão Meu Deus, noob Ó, eles só vim pra cá, hein Não, not problem Deixa ele quebrar Vamos ver se ele quebra Eu vi alguém tão bonitinho Que errei Eu acho Que isso Você matou Eu dou knockback No corpo, tá ligado O cara me bate Pronto, ó Coloquei sharpness E life Ô, e esse Bob Vindo embora Da nossa ilha aqui, véi O cara fugiu de mim Com o furo diamante, véi Não tô acreditando Calma aí, calma aí Calma aí, Jess Não mexe, não mexe Calma, vou ajudar Vou ajudar ele Calma Vou colocar um bloco Aqui embaixo dele Nossa, fino Calma Nossa, o cara me matou, véi Ai, caraca Foi quase Nossa, eu morri Com um monte de item, véi Que isso Nossa, mano O Bob tá atrapalhando Muito aqui agora Eu fiz uma palma de bagulho Só pra ele não cair Olha só Não, e a gente não cair também Porque ele esbarra nele Dá um medo, né Eu já caí com o Bob Bob vai falecer, gente Não Ele vai falecer, gente Ele jogou Você vai pagar caro Atrevido É quase que eu caí Vamos lá, Pedro Vamos atacar alguma ilha Ó, o time do verde já foi embora Não, calma aí Eu preciso Vou fazer tesouro Ô, baixa, você tá sem armadura Pega o ouro e faz armadura de ferro Ô, super bolhona É verdade Agora que eu vi que eu tava sem É que assim Eu não sei se você sabe Isso não é baixa memória, entendeu Não sei se você ainda sabe Ô, 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 ô Vai, vai Eu vou com o Jazz aqui Porque o Jazz é o rei do pepe Eu vou upar mais sharpness na espada Boa, Pocão Ali, ó Ó, Jazz Tem dois, tem dois Ó, ó Ó o fino, ó o fino Que não, que beck violento Que não, que beck violento Já foi já Já foi já Ó, tá indo aí Galera, galera Nossa ilha Nossa ilha Ele não tem coisa pra quebrar Eu matei, mas não tem problema não O importante é sair vivo, né O vermelhinho aqui, ó O vermelhinho aqui, ó Calma aí Você quer aumentar seu frag? Reg de frag? Não, não Vai lá, vai lá, vai lá Jazz Boa, que isso Fino Que que foi, rapaz Que que foi, rapaz Pronto, nossa armadura agora tá com protection Protection Então, ô Ô Não, 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 não Baixa, você não vai fazer Ah, ele fez Ele gastou É, não dá Não tem como conversar com o cara Não, tá fora Não, tá, 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 tá louco Tá louco, não dá Eu calmei, gente Se a gente perder a culpa dele Se a gente perder a culpa dele Não tem obsidian na ilha? Não, não tem Não, tem obsidian Eu tô brincando com a cara dele Eu sei Só porque eu baixa a trono Você acha que eu não sei, Pedro? Você vai me enganar, safado? Não sei, eu não sei qual que é o seu nome Qual que é o seu nome? Tá, vem de novo Picarakati Picarakati Não Ah, vai tomar banho Toda vez que eu vou Mescessauro, calme Toda vez que eu faço todos os itens Me mata É bom esse dragon buff? Vou por Eu só tô matando Mas eu quero ir pra zilha Eu não quero matar Eu quero ir pra zilha É, quase que ele me bugou Ai, vamos lá Pela décima vez Mano, a gente tá muito forte, velho Vou fazer a espada Agora, vou fazer mais um Nossa Trinta esmeraldas Imagina Tô brincando Só três Caraca Trinta esmeraldas Você pegou a esmeralda dele? Peguei três esmeraldas Tô voltando aqui Ai, meu Deus Eu tenho que pegar aqui mais um pouco Deixa eu pegar Ó, tem seis esmeraldas Se você quiser fazer armadura de diamante Sem ensino baixa memória Ah, esse cara é o melhor jogador do universo Paz, já fez? Pedro, você já tem? É, não Eu já matei um cara aqui Então pega armadura de diamante, você Faz ver Que isso? Olha, mano Tesouro não sai da gente Ai, velho Eu não era pra ter Ai, caraca E o Cauê gastou as esmeraldas? Não, eu não gastei não Sério? Ah, não Ah, não, cara Você não fez isso Eu não fiz nada Eu tô tentando Ah, não Cadê as esmeraldas? Ah, não, não Ah, não Não tô sem nada Não, não tá dando Não tá dando, Cauê Você tá trolando Meu time me trola, Brasil Esse é meu time Ele próprio me trola Gente Gente, eu vou tentar eliminar o vermelho logo Obrigado, eu também tô tentando Vai, eu tô indo Vou contigo Vamos lá Ó, picareta Ai, caraca O que a gente tá fazendo? Tá indo, tá indo, tá indo Vou quebrar, vou quebrar Vou quebrar Ah, velho Se eu morrer agora, velho Se eu morrer agora, eu paro Juro mesmo Crepe talpada também Não, velho Ah, não, velho Toda vez Deixa que eu vou Vai, eu sou nube mesmo Ah, não Mas eu não tinha nada, não Ah, não Mas o ferro aqui Eu não quero morrer, velho Ah, velho Eu só tô pegando essa espada de pedra Ah, finalmente Obrigado Ah, já levei três Vou levar quatro Mano, eu tô levando todo mundo aí Meu Deus, eu tô spawnando e morrendo Eu levei mais um Meu Deus, eu levei dez já Meu Deus, eu tô levando todo mundo, velho Meu Deus Caraca, mano Mano, eu acabei de levar dez pessoas Mano, dez pessoas Um por um Não, não deu Caraca, eu tô levando É, inferro É, agora posso sacar o lugar de cara ter obsidian, gente? Essa magenta pode demorar até o final Não estou brincando Ai, meu Deus Tô falando de senhor Só, Jess Ô, palcão Começa a upar o bagulho Nossa, fino Fino Que isso Calma Não, eu não vou deixar essa partida até o final, não Nossa, velho Calma aí, vamos se esforçar Porque senão essa partida vai até 40 minutos Nossa, não, não, não De boa Eu tô tentando levar aqui Tá difícil também Não Mais uma partida de 40 minutos Eu gosto, hein Não, isso é melhor a gente levar Antes, né, Brasil Porque senão... Preciso de um machado de Dima Porque a gente pode ter chance de perder, se tá ligado Machado de Dima Faz machado de Dima É, machado de Dima Melhor que picarei de diamante Encontra, a gente vai pegar outro time Posso fazer de armadura, mano? Pode, à vontade Ah, não tem ele também, não Se você trouxer mais, aí você faz pra você Gente, o Vermelho ficou com medo da minha pessoa A nossa... O nosso gerador gera, vou ver Nosso gerador gera Beleza Ó, vou pegar a Esmeralda, rapidinho Só pra fazer Ah, Cauê, vai gastar? Não, não vou, vai Não, não vou gastar Dá, dá ouro aí, ô, Jess Pra eu fazer uma espada Que isso? Aê, mano Alô, um Quer ajuda? Tchau, tchau, tchau Beleza Que... Mano, esse é meu time, Brasil Me dá ouro aí, Brasil Por favor, obrigado Não Isso aí, eu baixo Você quer ouro? Todo mundo quer ouro aqui, mano Todo mundo corre Gente, faz machado aí Vamos pro Vermelho Já tô, já tô com o machado, bora Tá Mas eu amarei, pera o Jess De quem, mano? Não, amarelo, eles não tem nada, Jess Vamos deixar eles por último A gente vamos pegar os que tá mais difícil A gente tem que eliminar primeiro mais difícil Você não ganha vocês dois, não? E a gente fica e o Pocão fica aqui? Pode ser É que eu acho que dois não dá Dois não dá Eles tão muito protegidos Pode ir, Jess Mas eu preciso de machado Eu não tenho machado Eu tenho mais Não, o Bacha quebra A gente batalha A gente batalha com eles Peraí, peraí Na verdade é melhor... Jess, faz a armadura lá de diamante Não, Jess, Jess, vem cá Peraí, deixa eu fazer então Peraí, galera Deixa eu voltar Ó, um Ó, peraí, alguém soltou bola de fogo aqui, mano Foi um Deixa eu pegar essa daqui Não foge não, foge não Dois Foi dois Nossa, mano Tá fino, velho Tem amarelo aqui, velho Não entendi, não Não, vem pra cá, Jess Pode vir pra cá É que eu explodi um negócio Na nossa base É, foi, eles jogaram aqui Ô, Bacha, uma dica Não avança Não avança aí Nessa ponte você antecai Deixa eles virem, ó A gente faz assim, ó Fica de lado A gente já pega um A gente já joga outro Aí pega assim de lado, ó Joga o terceiro Pronto, já vai cair o terceiro já A gente consegue pegar ele Vou começar a passar A gente vai pegar um aqui de nós, hein Nossa, pegou o medo Eu caí, eu caí Mas não tem problema não Dá pra vocês levarem Volta, volta Ah, me pegou também No, Jess caiu, Jess caiu Jess caiu Eu tô do outro lado aqui Tá, beleza Fica do outro lado aí Não, não, não avança Eu vou voltar aí Eu tô voltando Mano, o cara me dá hit, Brasil O que? Me respeita, tio Tem picareta, Jess Tem picareta aí no baú Ah, tá vindo mais um, velho Agora é a menina Ó, ó Ó de novo o meu truque, ó Tá Não vai me dar hit, não vai me dar hit, tio Vem me pegar Vem me pegar Bora, vambora, Jess É agora Você tá com o machado, né? Ou baixa? Mano, eu tô com o machado do outro lado E tá vindo Já vindo dois Tá vindo de Dima? Cadê você? Peraí, amarelo Eu tô aqui Não, mas eles não quebram não Eles não quebram não, viu? Eles nem sabem o que a gente tem Galera, vai, eu tô aqui Vai lá, Jess Vai lá, Jess Vem, Pock, vem, Pock Vem defender Comigo Mano, eu vou soltar uma bola nesse cara aqui Meu amor de... É o cara que mato Se matou, velho É porque ele tá atacando a base deles e voltou Ele voltou Falou Cara, velho, eu não morro Tá difícil aqui Não vai, não vai, Jess Eu tô com arco, velho Esse arquinho desse tá chato, mano Deixa o diamante aqui no chão Depois a gente pega Vou deixar bem aqui Não, não, eu tô com... Mano, eu tenho que ir pro time de vocês aí Eu tô com 20 diamantes, velho Sobe, faz a ponte e vai E vai pra... Pra aí Tá, tô indo pra nossa ilha Ih, o amarelo também tá Vai focar neles, ó Menina tá com medo, velho Matei mais um Com 30 kills já Ó, tem dois Caraca Tem dois na ilha Fino, fino Tá muito bem a partida Eu tô curtindo pra caramba Bora lá, vamos Por que você tá assim freneticão, Pedro? É só pra pegar a velocidade Já tá frenético aí Aí vai modo turbo Ó, o... Vai avançar mais dois, ó Vem assim, ó, Jess Olha isso daqui Ó, Spod Ela até sabe já o que eu tô fazendo, ó A nossa forneira é assim, ó Quando a nossa sai a gente já joga, entendeu? A gente vai desmeraldinha Mais duas Faz uma pergunta de noob A velocidade que você aperta mesmo Faz diferença, velho? Não Faz, muita Faz muita Faz muita Não, 1.8 faz muita A partir da versão 1.10 não funciona Ah, não A velocidade quando você bate, sim Faz uma diferença Porque você dá um... Nossa, eu tô com 7... 7 diamantes, velho Tô com 20 pd-streng Eu precisava de mais um esmeraldo Não vai não, não vai não, Baxa Não vai não, Baxa Não é esmeraldo, não é diamante Não vai cair, você tem machado Deixa que eu vou Tem machado, Dima Cuidado! Flash, flash, flash Cuidado, cuidado, cuidado Não, problema não, problema não Tá caí Ah, o Pedro com um fio, velho Cê é louco Ó, tá vindo dois, ó Ó Cadê o amarelo? Deixa eu ver o que é o amarelo tem Quer atacar aqui, mano? Eu vou na amarela, gente Eu vou na amarela na estreita Uma esmeralda, eu preciso uma, uma Não tenho, Pocão Aqui, veio, veio, veio Pocão, faz picareta reserva de pedra, por favor Eu vou pro amarelo já que ele tá tendo tanta briga Vou aproveitar a chance de eliminar o amarelo Vamos ver se eu consigo Eles vão querer combar, eles estão esperando reunir, velho Vamos lá Eles vão querer vir tudo junto, mano Nossa, como cê é diamantes, mano Nossa, o cara tá sendo atacado na Na biela, mano Eu tenho três esmeraldas, Pocão Já peguei já, relaxa Relaxa, relaxa Pronto, já teve picareta reserva já Pê de pedra? Relaxa, eu só não morre É, se cê morrer, só me fala Pocão Mano, que que tá acontecendo aqui, velho É briga na fronteira Já foi, já foi, já foi Já foi Caraca, Jess Não dá, mano Esse arquinho dele se tá ferrando, tá ligado É, então Faz o seguinte É, peraí, fica aí Eu vou voltar, mano É, não, peraí, peraí, peraí Volta, volta, volta aqui rapidinho Pega Não, pega esses daqui É três esmeraldas, mano Manda aí, manda aí Nossa, dezesseis, mano Que que eu faço com isso aqui? Guarda lá, eu acho que ele já tá com todos os encantamentos Tomei Aconteceu? Porra aí Alguém tá com você? Alguém tá com você? Não, tô de volta, tô aqui Eu tô na base Não, tá no meio pegando esmeralda Ah, tá Guardou essa esmeralda, Pocão? No baú? Não Nossa, é sério? Mano, agora a gente minera mais rápido, tá? Vamos aí, deixa eu fazer isso com a picareta aqui Fazer muita picareta, cara A gente sempre precisa de picareta Mano, agora só falta mais dez diamantes Não Gente, vamos pra amarelo Tem certeza? Ó, tem o Bob aqui Vou deixar dois Bob O vai meio já tá com medo, velho Eles já estão presos, velho Eles não querem nem mais avançar Eles estão com medo que eles estão Ó, a gente tem buff na picareta Então Bora, bora, bora Caraca, tá o osso aqui, velho Eu tô até agora com o machado, velho Vou morrer até agora Fazer Mano, tô com vontade de fazer um trem Pera aí Nossa, mano Gente, pega o machado aí A gente vai pro amarelo quatro pra eliminar logo A gente tem que ir todo mundo junto Não vai ser fácil assim, não Deixa os diamantes na ilha Deixa os diamantes no baú Deixa os diamantes no baú Todo mundo já tá com armadura, tudo, né Deixa os dezesseis baixa Ah, não, não Deixa os dezesseis Vou fazer aqui Mano, a gente tá precisando de ouro agora, velho Uma esmeralda pra fazer armadura pra mim Aqui ó, tá aqui ó Pó, tá aqui ó Pega aqui Gente, dois dos caras desconectaram Do vermelho Coitado, velho Nosso momento, então Tomara que seja o cara do arco, hein Eliminei o amarelo Bora Run Então vai acabar, velho Ah, não, você eliminou Não, não Tô falando Vai no vermelho agora Que só tem dois caras vivos Pronto, eliminou um Vai eliminar o outro Pode quebrar GG Quebra, quebra Boa, quebrou Tá, vamos pra amarelo agora Direto Direto, gente Vem direto A gente não pode perder tempo, não Senão os caras vão evoluir Nossa, você tá ruim, velho Nossa, velho Você foi Essa foi trairagem mesmo Eu assumo Não vou mentir, não Eu vi o Jazz batendo Eu falei, velho Eu vou roubar essa aqui Eu tenho que pegar essa aqui Só pra ele não pegar Vamos pro amarelo agora? Não, mas já Nossa, mano Eu tô começando a lagar, velho Eu vou deixar matar Se não, é muita brecha Os três aqui Filha da mãe Vai pra lá, então Vocês daqui sabem jogar Boa Boa, mano Vai, agora vai Vai, galera Caraca, tá toda rica atrás Vai Já foi, caiu Já foi, já foi Full Dima Então caiu Ah, mano Cai total, velho Ele tem que tacar a bola de fogo deles Eu caí Eu morri Mas ele tá quebrado já Uma ponte É aquela parte ali Só quebrar mais dois blocos Vou pra baixo Tá vivo Abaixa, quebra Abaixa, quebra Abaixa, matou dois Tá com picareta, não? Não vai dar, não Vai dar, não Que não vai dar, rapaz Ah, não vai dar, não Não tinha machado, picareta, não? Joga tudo Não, tinha machado Mas não dava pra quebrar Machado tava Não, não, não Só upar o armor aqui Não, já tá no 20 Já tá no 20 Eu acho que Não, ainda tem mais um A gente já conseguiu 20 É, já, já Não, a gente já conseguiu 20 Mas tem mais um Mas não é necessário agora Bora, bora Peraí, peraí, peraí Deixa eu fazer um negócio aqui Antes da gente ir, rapidinho Tô aqui na base do inimigo Vou fazer espada de ferro Nunca joguei com espada de ferro Nessa partinha Vamos, gente Here we go Bora Agora eu tô frenético Here we go Ó, o que eu vou fazer Vamos fazer a estratégia Pra quebrar logo eles Eu vou jogar duas bolas de fogo lá Não, então Não joga, não joga Não joga Vocês dois Ó, vocês três Tá querendo me combar aqui, galera Vai, vai, vai Não, então Vocês três vão avançar Pela ponte do meio Eu vou jogar uma Ender Pearl Eu tô muito lagado, velho Eles tão vindo atrás de mim, mano Vai, vai Deixa que o cara já se perdeu Deixa ele vir atrás de mim Esquece eu Quebrei Vou quebrar É nosso Quebrou? É nosso, é nosso Vou quebrar Chegou aí, Pedrinho Chegou aí, chegou aí Não, não Vou quebrar Que isso Boa, moleque Já foi Dois, já foi Faltamos aqui, ó Ele tá no amarelo, mano Ele é meu, Brasil Ele é meu, Brasil Boa Falou Aê, galera Eu falei Caraca, velho Sabe quantas pessoas eu matei? Trinta e cinco Trinta e cinco, velho Boa, mano Nossa, mano Acho que foi a partida Que eu mais matei, gente, velho Que isso Meu Deus do céu É que essa partida Foi frenética mesmo Galera, espero que vocês tenham curtido mais uma partida De Bad Wars Que a gente conseguiu ganhar Como reversos Se você curtiu Já deixa aquele tapão no gostei Muito obrigado a quem viu até o final Me siga nas redes sociais E conheça o canal do pessoal que participou também, né? Porque eles também aqui deram o duro pra ganhar Se não fosse eles Eu nem tinha ganhado Ninguém tinha ganhado, né? Então muito obrigado, galera Tamo junto Fiquem com Deus E falou Tchau, galera Falou Tchau, tchau